E as equipes vão já adentrando ao gramado de jogo, aí você vai vendo a equipe do Força e Luiz. Vamos começar com as escalações da tela pra você, na tela do Esporte Interativo Nordeste. Vamos nessa. Começando com o dono da casa, o Centro Esportivo Força e Luiz, que vem o Edelson, camisa número 1 do gol. Magnilson, Gravatar, Pablo e Júlio César. E Vanildo, com a camisa número 5, é o volante. Matheus veste a 8, mais à frente Cosme com a 10, Foguete com a 7. Camisa número 9 para o Marciel Capela e 11 para o Eric. Esse o time treinado pelo técnico Ivanildo Freitas, o José Ivanildo, o time do Força e Luiz. O time da casa de volta 17 anos depois, novamente na primeira divisão. Vamos conhecer o time do ABC, o mais querido, no ano do seu centenário. O elefante da frasqueira treinado pelo Roberto Fonseca. Vem a campo também no esquema 4-4-2. Saulo é o goleiro, camisa número 1. Reginaldo, lateral pela direita, na zaga ali no Bramaro. E Suelton, na esquerda ao lateral, é o Michel Benhame. Mais à frente, Fábio Bahia com a 5. Erivelton veste a 8. O Daniel Amora veste a camisa número 7. E o Sandro veste a camisa número 10. No ataque, Kaique 9. E Fabinho Alves com a camisa número 11. Esse é o time do técnico Roberto Fonseca. Escalado, o ABC Futebol Clube. O maior campeão estadual do Brasil. 52 títulos do Campeonato Potiguar. O time do ABC também vai entrando ao gramado de jogo. A gente vai vendo a equipe saudando a sua torcida do lado esquerdo do seu vídeo. Lembrando que você pode ir participando com a gente. Jogo da velha Potiguar, não é aí? Mandando sua mensagem em qualquer rede social. Mandando o seu alô, mandando o seu palpite. Vamos curtir a festa que faz o torcedor do ABC. Vamos! 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 É, torcida do mais querido no ano do seu centenário. Marcando presença também nas arquibancadas. A expectativa é boa para o jogo. É a estreia das duas equipes fechando essa primeira rodada do Campeonato Potiguar 2015. E, claro, você acompanha tudo na tela do Esporte Interativo Nordeste. Já tivemos resultados dessa primeira rodada, né, Anderson Gura? Para a gente testar já para a galera de casa, os jogos da primeira rodada do Campeonato Potiguar, placares já definidos. Exatamente, esse jogo que a gente vai acompanhar agora entre Força Luz e ADC, é um jogo que fecha a primeira rodada. Já tivemos nos outros quatro jogos. Vamos ver as placares. O Alecrim venceu o Corinthians de Caicó por 2x1. Dois gols do Filipe Moreira, o rodinho do Corinthians. O Globo, atual vice-campeão, venceu o Barahunas por 1x0, gol do Índio Oliveira. O Santa Cruz teve uma boa vitória fora de casa sobre o Palmeira de Goianinha. Os três gols de Santa Cruz foram dois do Cristiano Sergipano, um do Moisés, e o Nino descontou para o Palmeira de Goianinha. E o atual campeão América venceu o Potiguar por 2x0, gols de Valder e Cascata. Ou seja, não tivemos nenhum empate nessa primeira rodada por enquanto. Vamos ver se ADC e Força Luz vão manter esse parâmetro aí na primeira rodada. A gente vai vendo aí o sorteio. De um lado, o capitão Eridelson, o goleiro do time do Fosil Luiz. À esquerda, o Leandro Amaro, capitão do time do ABC. O trio de arbitragem hoje comandado pelo senhor Tarcísio Flores da Silva, auxiliado por Isaac Mário da Silva Oliveira. E Francisco de Assis da Hora. O quarto árbitro, o homem que sobe a placa, é o senhor Luiz da França. Esse o guardeto de arbitragem para essa partida que encerra a primeira rodada do Campeonato Potiguar. Lembrando que você segue participando conosco, já passando na galera de casa que participa. O trio da velha Potiguar não é aí? Manda o seu alô, a sua mensagem, a sua pergunta para o Anderson Moura. E para o Otávio Neto também, por que não? A pergunta é só para o Anderson Moura. É porque o senhor é o especialista, Anderson Moura. Você conhece demais do futebol. Aí no último grito de guerra dos jogadores do ABC. Puxa o grito ali dentro o Sandro, um dos mais experientes. Fala também o Reginaldo, lateral direito. É importante estrear com o pé direito. E o ABC é quem vai sair com a bola, hein? Lado esquerdo do seu campo, do seu televisor. Temos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Ramiro Cristiano. Irmão de Juanilson Cristiano, presidente do Força e Luz, sendo respeitado nesse momento. Um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Ramiro Cristiano. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Ramiro Cristiano. Bola em jogo pra você ligado na tela do Esporte Interativo Nordeste. É o Campeonato Potiguar 2015. É a estreia do ABC, o mais querido, enfrentando Força e Luz. 17 anos depois, de volta à primeira divisão, a elite do futebol potiguar. E a saída é dada já pelo ABC, à esquerda do seu vídeo. Jogando de novo, uniforme, seu uniforme tradicional, número 1. Alvinegro, o ABC. Vai se mandando pro campo de ataque. O espalho marca a primeira falta do jogo. Alta a favor do ABC. Galera de casa vai participando, jogo da velha hashtag potiguar. No aí, já já trazendo a galera também junto conosco na transmissão. Aqui a primeira falta, uma falta mais perigosa a favor do ABC de Natal. Levantamento direto pro gol, direto nas mãos do Eridelson, que faz a defesa o capitão do time do Força e Luz. Vem jogando aqui na esquerda. Primeira participação no jogo do Ivanildo. Ele vai trabalhando a bola mais atrás. São os primeiros movimentos de jogo pra você. Apertura é na direita, aí o Magnilson. Lançamento na frente. Vai brigar por ela o Marciel, antes dele o Michel. Vai recomeçando aí com o goleirão Saulo. Apertura na direita, aí o Reginaldo. Vai se mantando o lateral do ABC. Zero por Siluim, zero também para o ABC de Natal. Imagens ao vivo pra você no estádio Barretão, em Cearamirim, na Grande Natal. Lançamento na frente. Vai fazendo a proteção, o zagueiro tentou evitar a saída. O Fabinho Alves, mas não conseguiu. O árbitro tá dando o tiro de meta. Tiro de meta que favorece o Força e Luz. Passamos dos primeiros dois minutos. São os primeiros movimentos de jogo pra você. O ABC que não conquista o título estadual desde 2011. Quando conquistou seu 52º título Potiguar. Desde lá um jejum aí que já dura três anos. Bola dividida no campo de ataque. Bota lá atrás a defesa com o Sueliton. Vai sobrando no meio, esse é o Mateus. Apertura aqui na esquerda pro Júlio César. Se manda, vai embora o time do Força e Luz. Passe na frente. Bola que coxeteia na zaga. Vai saindo em arremesso lateral, que favorece o Força e Luz. Aqui no setor esquerdo do campo de ataque. Tem pressa pra cobrança não, Júlio César. Faz o arremesso pra dentro da área. Ele busca lá dentro o foguete. Chegou o Sueliton pra fazer o corte outra vez. Tomei, chamou pra frente. Dessa vez foi o Reginaldo. Fiz o jogo de corpo ali o Kaique. Bota lá atrás o Pablo. Colou, colou, colou. De cabeça lá atrás a defesa. Vai pererecando ali no setor de ataque do campo do ABC. Fica por ela o Erivelton. Bate aqui embaixo do camisa número oito. Ele cede o arremesso lateral. Passamos dos primeiros quatro minutos. É aquela história também do time que vem de uma pré-temporada. Começar a se ambientar no jogo. Primeiro jogo oficial do ABC na temporada. E conhecendo o adversário. E aos poucos tomando o domínio territorial do jogo. Que é o que se espera da equipe do ABC. Movimentando o jogo aí o time do Força e Luz. Sai jogando errado a defesa. Complementa novamente o gravatar. Agora sim ele dá um chute mais potente pro campo de ataque. Acabou dando certo. Bola vai sobrando. Sumiu a bandeira. Impedimento. E é chegando com perigo o Marcial. Impedimento. Favorece o time do ABC já cobrado. Vamos chegando aos primeiros cinco minutos. Anderson Moura. O que dá pra você já avaliar da postura do ABC nesse início de jogo? Acho que o ABC tem que dosar um pouquinho mais essa correria. Tá mostrando muita disposição. Quer mostrar serviço. Tá empolgado. Primeiro jogo da temporada. Mas é muito melhor correr certo do que correr muito. Às vezes correr não é a melhor solução. Melhor se colocar. Bem se postar. Jogar com um pouquinho mais de paciência. Tô achando o ABC pilhado demais. Por um lado isso é bom porque mostra que o time tá muito bem motivado. Tá querendo ir pra cima. Mas é importante saber dosar porque é o primeiro jogo da temporada. Se imprimir essa correria nesses 20 minutos do primeiro jogo. Talvez no segundo tempo falte pulmão. E aí seja perigoso. O força e luz podem se aproveitar disso na segunda etapa. Termina aí o Leandro Amaro. Fazendo o passe do lado esquerdo. Junto com ele o Michel. Ele lança a bola mais à frente. Em cima do ABC. Vamos chegando aos 6 minutos dessa primeira etapa de jogo. Campeonato Portuguar pra você. Buscar jogo o Eric. Quando esse manda vai embora. Atravessa a arinha que divide o gramado. Abertura é com o Júlio César. Levanta a cabeça o Júlio César. Entrada da área. O toque de primeira do Foguete. A bola foi ficando com o goleiro Saulo. E que já sai jogando pra equipe do ABC. E começou a Copa do Nordeste. O melhor campeonato regional do país. O melhor campeonato de futebol do Brasil. É a Copa mais arretada de todos os tempos. Com 20 clubes. 9 estados. Com bola oficial. Mais corte oficial. Álbum de figurinhas. Taça exclusiva. Um investimento no futebol nordestino. Que o esporte interativo faz. Estados de Copa do Mundo. Premiação pro campeão. Melhor média de público do primeiro semestre. Foi assim no ano passado. É a única região com 4 estádios de Copa do Mundo. Esporte interativo lançando o primeiro canal regional esportivo do país. Com mais de 200 jogos no ano. 6 estaduais pra você. 68 jogos ao vivo da Copa do Nordeste. Região que mais cresce no Brasil. As torcidas mais fanáticas do nosso país. É a festa da Copa do Nordeste. Um grande carnaval. Povo caloroso. Receptivo. Esporte interativo em Nordeste tem que respeitar. lateral pro ABC. Primeiro os 8 minutos. 0 a 0. Nenhuma chance mais clara de gol no jogo até aqui. Cobro lateral aí o Reginaldo. Aí o Swellington. O mais querido é o maior campeão do Campeonato Potiguar. Mas não vence desde 2011. Vai em busca da conquista do Campeonato Estadual. Nesse ano de 2015. Fazendo sua estreia no ano do centenário. Lançamento na frente. E o corte lá atrás da defesa. Parece que o último toque foi do ataque. Do ABC é o que tá marcando a arbitragem. O remesso lateral aí pro Júlio César fazer a cobrança. O corte do Daniel Amora. Lançamento é na frente. Sobe de cabeça o gravatar. Bate, rebate. Isso vai parar e vai marcar uma falta. Uma falta de ataque do Force Luz. Falta que favorece o ABC já cobrada. Vai tocando lá do lado esquerdo. Lateral pro Force Luz. Vamos nos aproximando dos primeiros 10 minutos de jogo. Enquanto a partida muito truncada aí no meio campo. Zero Force Luz, zero também pro ABC. Trabalha o Saulo. Conta liga rapidinho aqui com o Reginaldo. Se manda o camisa número 2 do ABC. Pisa na bola, faz o giro. Aí o Fábio Bahia. Um dos mais experientes desse elenco do ABC. Domina o Daniel Amora. Aí o Reginaldo. Vai rodando o jogo o time do ABC. Vai dando certo. Vai chegando no campo de ataque. Parece o Cosme. Acabou se chocando ali com o Eric. Jogo que segue. Arrebessa o lateral já cobrado. Passe é bom lá na esquerda. Abertura aqui na direita. Domino o Sandro. Linha de fundo. Cruzamento. Pintou o gol do ABC. Bola vai sobrando o giro. Bateu pro gol. Eribe Elson. Espalma o goleiro do Force Luz. E salva o que seria o primeiro gol do ABC. Na marca dos 10 minutos. A primeira chance mais clara de goleiro. E Delson se atirou pra salvar o Force Luz. Quase, quase o primeiro gol do ABC no jogo. Fabinho Alves ia girando dentro da área do jeito que ele gosta. É novo escanteio. Cresce no jogo o ABC. Jogada que chegou até a finalização do Fabinho Alves. Após uma belíssima troca de passes aqui pela direita. Daniel Amora participando. Muita gente participou da jogada, né? Daniel Amora, Reginaldo, o ABC. Trocando passes e chegando com muito perigo. Quase abriu o placar. É novo escanteio. Cobrado na entrada da área. Vem o corte do gravatar. Tá complementar e vai tentar ligar o contra-ataque. Agora a equipe do Force Luz, ó. Tá desguarnecida a defesa do ABC. Se manda, vai embora. E é falta pra cartão. Falta do Erivelton. Não pensa duas vezes o senhor Tarcísio Flores. E mostra o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão amarelo pro Erivelton. Um ante-jogo clássico. Fez a falta aqui no cantinho do setor esquerdo de ataque do Força e Luz. É o primeiro cartão amarelo do jogo. Já mostrado o primeiro pra equipe do ABC. Sobe lá atrás de cabeça a defesa. Faz o corte. Sobrando aí com o Foguete. Passe de primeira. No meio do caminho. Bota o pé na bola o Daniel Amora. Sobra ainda do Força e Luz. Doze minutos. Tudo igual. Zero a zero no Barretão. Vai trabalhando aqui o Michel. Faz bem a triangulação com o Foguete. Ainda Michel. Carrinho por baixo. Recuperação é do ABC. Faz bem o desarme. Polô, 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 polô. Minaiu Erivelton. Luiz tá parando e tá marcando a falta. Falta a favor do ABC. Bora, 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 bora. Você escuta ao fundo o técnico Roberto Fonseca pedindo pro time trabalhar. Passa a bola não. Passa a bola não. É você, Códio. Aí o Reginaldo. Na frente curtinho. Tentou devolver na frente o Daniel Amora. Passe muito mais pro Júlio César que vai fazendo a proteção. E despacha pra linha lateral. Passamento do Erivelton. Ela vai saindo na linha lateral. Quem tá gritando muito agora também é o Ivanido Freitas. A todo instante sinalizando o que deve fazer a sua defesa. Bola vai sobrando na entrada da área. E mais ABC. Lançamento pra frente. Corte do Matheus. Aí o Eric. Trabalha a bola. Lançamento é na frente. Parece o Reginaldo. E junto com ele o Suelleton. Pra botar essa bola pela linha lateral. O arrebesso é a favor do Força e Luz. Confirmação pra você. O cartão amarelo do Erivelton. Camisa número 8. Primeiro cartão amarelo do jogo. Vem no Marcial. O escalinha de fundo. Tá valendo tudo isso. A defesa do ABC parou. Chute pro gol. Direto pra fora. Se precipitou agora. O Fuguete. Tentou experimentar de longe. A bola passou por cima do gol do Saulo. Esporte Interativo Nordeste. O canal do torcedor nordestino. Faz ele jogar pra trás. Faz ele jogar pra trás. Bora, Maciel. Bora. Rede. Ligada no Nordeste. Ligada no seu negócio. Passamos dos 15 minutos. Zero força luz. Zero também ABC. É o fechamento dessa primeira rodada. Do Campeonato Potiguar 2015. Começa o jogo lá atrás. Normalmente o Saulo. Vamos passar na galera de casa, Anderson Moura. Jogo da velha Potiguar, não é aí? Hashtag Potiguar, não é aí? Tem torcedor da ABC já participando. Tem, não é pouco não. O pessoal tá usando muito a hashtag Potiguar, não é aí? Tem o ABC falando aqui que está iniciada a temporada 2015 pro mais querido. É isso aí. Primeiro jogo do ABC no ano. No ano do seu centenário. Tem o João Paulo também falando embora. Mas querido, rumo ao 53º título. O Hudson Barreto também acompanhando com a gente. O Oda Ilson Jr., Christian Jordan. Muita gente. E até, por enquanto, todos os torcedores do ABC. Convocar também o torcedor do Força Inus aí pra participar com a gente também, né? Por enquanto, a lavada do ABC. A gente sabe que a torcida do ABC é imensa, muito participativa. Mas tô curioso aí. Tô ansioso por uma participação da galera do Força Inus. 16 minutos, 0 a 0. Vem Força Inus pro campo de ataque. Tentava o passeio em Vanildo. Faz bem a proteção, Michel. Volta o jogo com o Saulo. Vai recomeçar tudo o time do ABC. Agora um pouco mais calmo já. Você tinha me perguntado no outro dos 5 minutos do que eu tava vendo do jogo. O ABC tava muito pilhado. Mas agora já consegue tocar um pouco mais a bola, ter um pouco mais de paciência. Tá faltando ser um pouquinho mais incisivo. Mas acredito que o caminho é esse aí. É ter paciência, ter equilíbrio. Não tentar muito a ligação direta. Por enquanto tá bem o ABC. Falta um pouquinho de ousadia, mas por enquanto tá bom. Um abraço pra galera que participa com a gente. Tá ligadinho também através do Esporte Interativo Nordeste, hein? Galera também ligada no Esporte Interativo Plus. Você que não conhece ainda o Esporte Interativo Plus, acesse agora aí. Plus.com.br. Ou baixe o aplicativo diretamente na sua loja virtual. Cliente Stine Vivo. Uma mensagem de texto com a palavra aí. Plus pra 3460. Lá você curte os jogos do Campeonato Estadual. Lá você curte os jogos da Copa do Nordeste. Lá você se liga também. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. UF Europa League. Tudo isso à sua disposição no Esporte Interativo Plus. Vamos chegando aos 18 minutos. Tudo igual. 0 a 0 no Barretão. Despaixa lá pro campo de ataque. Briga por ela o Marciel. Otávio, convoquei aqui a torcida do Força e Luz. Apareceu um aqui, mas vamos fazer uma auditoria pra ver se isso aqui vale. Porque ele é torcedor do Força e Luz, mas é torcedor da América, né? Na verdade ele é um secador. É o torcedor de ocasião, mas... É o famoso Zeca Pimenteira, né? Isso, exatamente. Mas pra mim valeu. Pra mim valeu. Primeiro torcedor do Força e Luz já participando com a gente. É o Henrique. Tá certo. Um abraço pro Henrique. Aqui o Eric. Grande jogada. A abertura é boa. Na direita pro Magnilson. Linha de fundo. Ele pisa na bola. Entrega mais atrás. A batida cruzada. Direto pra fora. Bola passa à esquerda do gol do Saulo. Tiro de meta pra equipe do ABC. Tudo igual, 0 a 0. 19 minutos. 0 Força e Luz. 0 também pro ABC. Dominando aí o Pablo. Pegando pro Gravata. Pro Força e Luz o empate seria uma grande vitória. Nesse retorno ao time da Série A. No Campeonato Potiguar. É o primeiro turno. É a Copa Cidade de Natal que tá em jogo. Subindo a bandeira e marcando o impedimento do Magnilson. Que pelo lado direito é um lateral que muito se apresenta no ataque, né? O setor esquerdo, o Júlio César, segura mais um pouco. Verdade. O time do Força e Luz, ele usa muito a velocidade, né? Então, é possível que daqui a pouco a gente veja o Júlio César fazer isso. Por enquanto, estamos vendo o Magnilson, mas acredito que no decorrer do jogo vai rolar essa alternância. E o Júlio César vai subir um pouco mais também, porque como é um time que abusa da velocidade, precisa muito dos seus laterais. Aí o Sandro, foge da falta, carrega a bola, o passe na frente, falta, não deu. E o Júlio mandou o jogo seguir. Fiquei com a impressão de falta em cima do Fabinho Alves. E o Júlio mandou o jogo correr. Toma no Eric. Em cima dele, o Reginaldo e já faz o desarme. Está reclamando ali também com a arbitragem. O Tarcídio Flores. A BBC lateral. Amanhã tem mais Copa do Nordeste, hein? Em 2014, o América fez uma boa campanha. Agora o Mercão quer surpreender novamente. Essa quinta enfrenta o Serrano, que joga pela primeira vez na competição. Você estava falando que tem torcedor do América secando o ABC na estreia do mais querido no Campeonato Potiguar. O torcedor do América amanhã certamente estará ligado no Esporte Interativo. Acompanhando América de Natal e Serrano. Às seis e meia da tarde, ao vivo e exclusivo, horário do Nordeste. Sete e meia, horário de Brasília, América de Natal e Serrano. É a Copa do Nordeste. Jogo exclusivo no Esporte Interativo Nordeste para você. Bola viva ainda dentro de campo. Despaixa aí o Pablo. Toque de cabeça do Fábio Bahia. Era o Sueliton quem aparecia por ali. Sobra vai ficando com o Sandro. Bola chega na direita. Bom passe para o Daniel Amora. Tem espaço. Prefere o passe na direita para o Kaique. Ele volta mais atrás com o Reginaldo. Novamente Kaique. É o Daniel Amora no lance. Retorna aí para o Sueliton. Leandro Amaro se manda, vai embora. A defesa do ABC. Só que perdeu a bola, bobeou o Leandro Amaro. Recuperação do Magnilson. Ele bota na frente correria do Marciel Leandro Amaro. Se recupera da lambança que fez lá na frente. Coloca essa bola pela linha lateral. Já ia saindo do gol o goleiro Saulo. Outro ângulo para você. Ficou pedindo um toque de mão do Magnilson. A bola que de fato bateu no braço direito. Vai, vai, vai. Do lateral do Força e Luz. Vamos chegando aos 23 minutos. Rápido para o jogo. Está marcando falta. Falta a favor do ABC. Falta em cima do Sandro. É o Campeonato Potiguar 2015. Ponta pé inicial para você. Vamos fechando a primeira rodada. Passando novamente pelos resultados. Dessa primeira rodada do Campeonato Potiguar. O Alecrim venceu o Corinthians por 2 a 1. O Globo venceu o Barahunas fora de casa. Vencendo por 1 a 0. O Santa Cruz derrotou o Palmeira de Goianinha por 3 a 1. Assumiu a liderança do campeonato. E o América de Natal venceu o Potiguar por 2 a 0 com gols de Valber e Cascata. ABC e Força e Luz vão fechando essa primeira rodada aqui no Esporte Interativo Nordeste. Rápido está parando o jogo e está marcando falta. Falta a favor do ABC. 24 minutos. Já passou da hora do ABC também. Sentir aqueles 15 minutos iniciais. De se adaptar. De sentir o clima do jogo. Está na hora de espremer um pouco mais aí o Força e Luz. Tentando aí no campo de ataque. Como eu falei, já tem um ponto positivo. Que é ter se acalmado. Agora está com calma até demais. Está 8 ou 80 o ABC no jogo. Primeiro começou numa correria desembestada. Agora toca a bola sem objetividade nenhuma. Falta o Daniel Amora se apresentar mais pelo jogo. Aqui pelo lado direito. O Sandro está muito sumido. O Daniel Amora pelo menos já criou uma oportunidade boa. Naquela chance que o Fabinho Alves quase marcou. O Sandro está muito sumido no jogo. Esses dois tem que aparecer muito. O meio campo do ABC precisa muito. E a bola não vai chegar no Kaique e no Fabinho Alves. Em boas condições se esses dois não participarem do jogo. Ficar dependendo sempre das subidas laterais vai ser complicado. O meio campo tem que participar um pouco disso. Aí o Matheus. Toca toque errado. Domina o Sandro. Abertura é para o Michel. Passa em profundidade. Vem simbora o time do ABC. Cruzamento para a área. Fechadinho. Não tinha ninguém fechando. Na segunda trave. Bola passa por todo mundo. Vai morrendo aqui no lado esquerdo. Na defesa do Fosse Luz. E na sequência o Globo entra em campo. Pela primeira vez na Copa do Nordeste. Terminando o jogo aqui. Você vai poder curtir. Globo e CRB. O estreante já começa enfrentando o CRB do Meia Moraes. Amanhã às nove da noite. Horário do Nordeste. Dez da noite. Horário de Brasília. Vai pensando aí na partida entre Globo e CRB. Acontece amanhã. Estreia do Globo. Um dos representantes. No Rio Grande do Norte. Na Copa do Nordeste. Globo e CRB. Amanhã às nove da noite. Terminou o Eric no meio. Ficou pedindo uma falta. A juiz mandou o jogo seguir. O lançamento é bom. Lá na esquerda sai do gol. O goleiro Eridelson. Dá um chamão pra frente. Bola vai ricochetendo. Vai sobrando. Aí no setor defensivo da equipe do Fosse Luz. Tentava se mandar o Cosme. Consegue arrumar o arremesso lateral. O torcedor ficou na bronca. Queria essa bola a favor do ABC. Lançamento direto pra dentro da área. Vai correr atrás dela o Marciel. Ele não consegue evitar a saída pela linha de fundo. E o árbitro tá sinalizando o tiro de meta pro goleiro Saulo. 27 minutos nada de gols no estádio Barretão. E além daquela oportunidade criada pelo Fabinho Alves. A grande defesa do Eridelson. O ABC não criou absolutamente mais nada nesse primeiro tempo. Vamos passando já da metade dessa primeira etapa, Anderson Moura. Tá complicado essa ligação direta. O ABC ele tenta muito forçar as bolas mais longas. Fica tocando bola com sua dupla de zagueiros. O Suelito e o Leandro Amaro. E o meio campo não participam do jogo. Quem falando em participação, né? Já que o meio campo do jogo não participa. O meio campo do ABC. O pessoal aqui vai participando com a gente. Eu cobrei a presença do torcedor do Força e Luz. Aparece o torcedor da América. Mas agora também aparece o torcedor do Alecrim. Que é o Edson Barreto. Aparece o torcedor do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Que é o Geórgson Silva. Então, viu? Sempre que você vai pensando vai aparecendo aí. Torcedor de todos os times acompanhando a estreia do ABC. No Campeonato Potiguar 2015. Tem até gente falando aqui. O Pompílio Neto falando. Estou estudando para uma recuperação da faculdade. Mais de olho no ABC. Cuidado, rapaz. Não vai me responsabilizar. Depois você não chega para o seu professor e fala. Pô, professor. Não fui bem porque estava vendo o jogo do ABC. Vamos ficar com o olho no peixe e tudo no gato. Mas de olho nos estudos aí, hein, Pompílio. Aliás, manda para a gente qual é a sua matéria. Vai que a gente também não ajuda ele nos estudos, né? A gente pode dar algumas dicas. Está estudando o quê? Qual é a matéria, Pompílio? Manda para nós que a gente aqui dá palpite e não é só em futebol, não. Se vier com números, né? Se vier com números, babou. Olha o cruzamento para a pequena área. Segunda trave. Corre demais. A bola vai saindo pela linha de fundo. A gente vai vendo ao fundo o símbolo do Globo Futebol Clube. A águia do Globo Futebol Clube, que também é mandante no estádio Barretão. O Manuel Dantas Barreto, na simpática cidade de Ceará-Mirim. Exatamente. Inclusive, o Eri Delson vai bater o tiro de meta. Agora, se ele bater longo, a gente vai ver. Tem do outro lado ali um camarote, uma espécie de arquibancada diferente. Parece, à primeira vista, ter uma bandeira da Alemanha. Mas calma, não tem ninguém aqui para sacanear o Brasil, para lembrar de 7 a 1. É porque são as cores do Globo Futebol Clube, preto, vermelho e amarelo. Inclusive, também, as cores que colorem as redes das duas balizas, das duas traves. Domina na esquerda o Júlio César. Essa bola saiu, hein? A mitragem vai marcar. Lateral para o ABC. É a estreia do ABC no ano do centenário. É a estreia do ABC. No campeonato do Potiguar 2015. Chegada agora é boa. Passe no meio para o Sandro. Ele desvide. O pé de ferro leva a melhor. O Matheus. Sai jogando aí o Ivanildo. Passe para o Magnilson. Tenta colocar essa bola no vazio. Vem bem a cobertura do ABC. Sai tocando aí o Michel. Passe é bom no meio para o Daniel Amora. Lançamento é na esquerda. Chega o carrinho por baixo do gravata. E sai pagando geral o zagueiro do Força e Luz. Sai mandando um aviso para todo mundo. Não gostou da falha ali no setor defensivo. 31 minutos. Faz o giro aí o Sandro. Falta. Falta em cima do Sandro. Pode ser uma ótima oportunidade para o time do ABC. Quem sabe aí na bola parada. Vamos revendo. Jogada do Eric com o Sandro. O Eric deu um pontapé no camisa número 10 do ABC. E acabou marcando a falta. E hoje tem a abertura da maior Copa do Nordeste de todos os tempos. Nada melhor do que começar com o Clássico Rio. Castelão lotado para receber Ceará e Fortaleza. Hoje às nove da noite para você ao vivo no Esporte Interativo. A gente aqueceu o início da maior competição regional do Brasil. Ceará e Fortaleza. Às nove da noite. Horário do Nordeste. Dez da noite. Horário de Brasília ao vivo no Esporte Interativo para você. Está caído me parece o Eric. Precisão de atendimento. Aí o camisa número 11. Ele levou a pior naquele choque com o Sandro. No lance o juiz marcou a falta para o ABC. Mas o jogador do Força e Luiz foi quem levou a pior. Está caído. E agora vai saindo para o atendimento na maca. Alta perigosa para o ABC. Não sei para que não seja nada mais grave aí com o Eric. Parece que ele já está se levantando. Já está pronto para voltar para o campo. E o levantamento. Três homens na barreira. O juiz autoriza. Partida direta. Toque. É do ABC. É do ABC. E o toque do Caíque. Camisão da Lourdes. E o Caíque. Na marca dos 33 minutos. Eu dizia quem sabe na bola parada. O lançamento perfeito. Na primeira trave. O Caíque subiu mais alto que todo mundo. Tocou de cabeça consciente. Dessa vez não deu para o Eridelson. Na frente o ABC. Na frente o mais querido. O primeiro gol do centenário do ABC. É marcado pelo Caíque. Número 9. 1 para o ABC. 0 para o Força e Luiz. Precisou de uma faltinha para conseguir chegar às redes. O ABC Anderson Moura 1 a 0. Exatamente Otávio. Num jogo que o ABC não consegue trocar passes. Não consegue chegar através dessa troca de passes. Estava faltando aquela bola parada. Como uma arma. Uma arma que foi muito bem utilizada. Cruzamento bem feito. A cabeçada do Caíque também. Mas verdade seja dita. O Caíque estava completamente abandonado. A defesa do Força e Luiz deu muito mole nessa. Méritos para o Caíque pela cabeçada. Que foi muito boa. Não tinha como o Eridelson pegar. Mas também a gente tem que ressaltar. Que estava sozinho, sozinho no lance do Caíque. Para a sorte do ABC. Que abre o placar 1 a 0. Para cima do Força e Luiz. 34 minutos. O gol traz tranquilidade para o ABC. Simo anda pelo lado direito. Vai simbora o Erivelto. Linha de fundo. Cruzamento. Aparece o Pablo. Escanteio para o ABC. Escanteio pelo setor direito do campo de ataque. Cresce no jogo o time do ABC. Detalhe para você o Caíque. Autor do gol do jogo até aqui. 1 a 0 para o ABC. E a cobrança do escanteio. Ela saiu na verdade pela linha lateral. O que ele deu lá? O que ele deu lá? O Luiz já pega o impedimento. Já cobrado pelo Força e Luiz. Tem pressa, né? E agora o jogo muda um pouquinho aquela chave, né? A gente gira um pouco a chave. Porque o Força e Luiz vai ser obrigado a sair um pouquinho mais para buscar o gol de empate. Vai ter que se entregar um pouco mais ao ataque. E com isso, obviamente, vai ceder mais espaços para o ABC. O jogo muda um pouquinho de cara com esse gol do ABC. Trabalhando aí o goleiro Saulo. Você de casa participa com a gente. Hashtag Potiguar. Não é aí? Manda o seu alô, a sua mensagem, sua pergunta, sua participação. Daqui a pouquinho passando novamente na galera que participa conosco em todas as redes sociais. O sedor do elefante vai marcando presença e mandando muitas mensagens para a gente. De cabeça, a bola vai sobrando na direita. Aí o Ivanildo. Pega mais atrás para o Eric. Tenta bater de pé esquerdo, bate mascado na marcação. Olha o contra-ataque do ABC, ó. Tentando girar o jogo aí o Daniel Amora, pressionado. E começa lá na esquerda. Sabia está aqui na direita para o Kaique. Bola na esquerda, vence embora o ABC. Linha de fundo, passe para trás, a bola explode na marcação. Se estica todo para evitar o escanteio. O Eric Delson que faz a defesa o goleiro do Força e Luz. Kaique que abriu o placar para o ABC. Já citei que ele é cria do Flamengo, né? Das divisões de base do Flamengo. Ele teve muito sucesso na base do Flamengo. Há quem diga, inclusive, que ele fez mais de 200 gols, né? Essas contas aí são difíceis de a gente apurar e tal, de achar. Mas eu me lembro do Kaique nas divisões de base do Flamengo. Foi emprestado muitas vezes, foi do Brasiliense. Depois foi jogar no futebol da Escandinávia. Na Suécia não foi bem. Na Dinamarca um pouquinho melhor. Jogou no Alborg, que é um dos times mais tradicionais de lá. O Kaique é um jogador de uma finalização muito boa. Só que, com o futebol cada vez mais dinâmico que a gente tem, falta movimentação, falta participar, chamar um pouco mais do jogo. É muito raro, hoje em dia, os treinadores abrirem mão de um jogador. Da marcação ou de composição, de recomposição no meio campo. Para isso, tem que ser muito, muito bom na finalização. Ser um oitper. O Kaique é bom finalizador, mas não chega a isso. Então, uma dica, até uma análise que eu faço, né? O Kaique, se ele participar um pouco mais do jogo, se ele chamar, se ele tabelar, aparecer mais para receber bola, é um jogador muito importante, uma ótima contratação com a BC. Depende dele. Agora, se ele quiser só ficar na área para fazer os gols, talvez acabe se fritando, fique muito sumido. E aí não seja de bom proveito para a BC. Sobe de cabeça o Leandro Amaro, faz o corte. A bola vai sobrando com o Ivanildo. Eita, bateu de muito longe. O que que fez agora? O Matheus, brincadeira, vai chutar o ovo na ilha, hein, meu amigo? De segunda a sexta, tem o programa Que Melhor Trata o Futebol Nordestino na TV Brasileira. É o Resenha Esporte Clube, com o Bruno Reis e os seus comparsas, o nosso timaço de comentaristas. Segunda a sexta, às 3h15, novo horário para você, ao vivo, no horário do Nordeste. 4h15, horário de Brasília. 15 minutinhos mais tarde, o Resenha Esporte Clube. Bruno Reis e seus comparsas. Sempre um programa muito descontraído. Tem Salvino Gomes? Tem Salvino, sim, senhor. Tem Hermes de Souza? Tem Hermes de Souza, sim, senhor. Não é bom demais o Resenha. É. Brincadeira. Porque aqueles caras são feios também, eu vou te contar, hein. Isso aí... A lataria dos amigos não ajuda. O bom é que tem conteúdo, né? Exatamente. Porque se for só pela lataria, a audiência é lá embaixo. Bruno Reis, a maior pochecha do Brasil. Hermes de Souza, a maior orelha que o mundo já viu. É brincadeira. Esse é o Resenha Esporte Clube. Hermes de Souza também conhecido como Fusca de Porta Aberta, né? Exatamente. Ou o Dumbo da nova geração. Aquela orelha. Um abraço pro nosso Hermes de Souza aqui, queridíssimo. Queridaço. Cabral Neto também. Sabe muito de futebol, Cabral Neto. Um abraço pra todo mundo do Resenha. Eu não perco um Resenha, cara. É divertido demais o programa. Vai saindo do gol aí o Saulo. 40 minutos reta a final desse primeiro tempo. Um gol que traz tranquilidade pro ABC. O gol marcado pelo Kaique. Que vai dando essa vitória parcial por 1 a 0 no estádio Barretão. É o mais querido estreando com o pé direito no ano do seu centenário. Em busca do título portuguar que não vem desde 2011. Agora o torcedor do ABC tá muito feliz, é claro, com a vitória. Com o gol do Kaique. Mas não querendo estragar o momento de alegria, o ABC não mudou a postura depois de fazer o gol. Continua no futebol muito burocrático. Essa troca de passos aqui no campo de defesa. Espera o Força e Luz avançar a sua marcação pra talvez pegar desprevenido, pegar no contra-ataque. Mas o Força e Luz não sai. E aí fica esse jogo num marasmo maior do que deveria. Toca a bola, aí não acha espaço, vai voltar. Aí é um pouquinho impressionado, volta mais um pouco. Dá pra antecipar, como eu fiz agora, o que o ABC vai fazer no jogo. Falta muito criatividade, falta ímpeto, falta ousadia ao ABC. Domina aí o Sueliton. Já já passando na galera que participa com o hashtag jogo da velha Potiguar, não é aí? Aqui se manda o Sandro. Levanta a cabeça, procura um companheiro desmarcado. Ele prende, traz pro pé esquerdo. Cabe até o levantamento. Tinha três companheiros dentro da área. Preferiu que ia começar mais atrás. E aí vai girando o jogo, o time do ABC, 41 minutos. Leandro Amaro. Travessa a linha aqui de videogramado. Entrega na frente. Aí o Fabinho Alves. Gira bem o corpo. Entrega pro Kaique. Novamente pro Fabinho. Ele invade a área. Pé esquerdo. Primeira boa troca de passes ali na entrada da área. Do ABC que termina em finalização. Andou por cima agora o Fabinho Alves. Interessante ver o Kaique saindo. O Kaique começa esse lance fazendo um pivô. Esperando a ultrapassagem do Fabinho Alves. É exatamente isso que eu tava falando. Que o Kaique precisa apresentar nesse time do ABC. Gol, a gente já sabe o que ele sabe fazer. Bom finalizador. Mas precisa dessa participação. E foi muito bem agora. Voltou, pisou, brecou. Esperou a passagem do Fabinho Alves. Finalização não são das melhores. Mas uma boa troca de passes do ABC. E um abraço pra você que acompanha a gente. No seu tablet, no seu smartphone, no seu computador, no seu notebook. Galera que tá ligadinha no Esporte Interativo Plus. Assistindo ao jogo em alta definição de som e de imagem. Podendo pausar pra rever, por exemplo, o gol do Kaique quantas vezes quiser. É, o Esporte Interativo Plus é uma nova forma de você assistir a televisão. É o futuro pra você. Você é cliente time, você é cliente vivo. A forma mais fácil de você assistir ao Esporte Interativo Plus. Se você se tornar um assinante, vindo do AI Plus pra 3-4-6-0. Já mandou? Pega já o seu celular. Se você é cliente time, cliente vivo, não tem ainda o Esporte Interativo Plus. Você tá marcando o token. Brincadeira. AI Plus pra 3-4-6-0. Você se torna um membro, um assinante do Esporte Interativo Plus. Vai acompanhar a Copa do Nordeste. Liga dos Campeões. Bom bote por baixo agora da defesa. Escanteio pro ABC. Uma bola parada. Surgiu o primeiro gol do mais querido. Pode surgir aí também o segundo. Quem sabe nesse escanteio não tem pressa pra cobrança. Vai se dirigindo pra lá o Sandro. Abtro sinalizou, subiu a placa do Sr. Luiz de França. Um minuto de acréscimo. Vamos até os 46 desse primeiro tempo. Autorizado o Sandro. Levantamento, primeira trave. Corta o Kaique de cabeça. Espana a maior defesa. Bola viva dentro da área. Leandro Amaro. Tá valendo tudo isso. Agora sim corta o Fábio Bahia. Na verdade o Matheus. O Fábio Bahia é quem tava na marcação em cima dele. Lateral pro ABC. 44 minutos. Vamos entrando já já por conta do Sr. Tarcísio Flores da Silva. Tá final desse primeiro tempo de jogo. Tinha jogador caído lá na área. Outro agora sim vai autorizando a cobrança do arreverso lateral. Olha só com o Anderson Moura. Com você de casa que participa com a gente. Hashtag Potiguar não é ir. Vem aí o intervalo de jogo. Prepare suas perguntas pro Anderson Moura. O intervalo vamos passar também na galera de casa. Aí a placa. Qual que eu antecipei? Sou um vidente Anderson Moura. Um minuto de acréscimo. Sabia. É a cartilha. Garra e palma. Um minuto de acréscimo. Vamos até os 46. Passamos dos 45 e 15. É que o árbitro já tinha sinalizado um minuto de acréscimo. Aí cê manda o Sueliton. Passa aqui na direita. Se esforça o Reginaldo. Fez bem o trabalho de corpo ali o Eric. Vai saindo, vai saindo. Aí terminar o primeiro tempo de jogo. Aquela olhada no cronômetro. O senhor Tarcísio Flores. Tempo ainda pro último ataque do Força e Luz. Levantamento foi do Matheus. Bola vai sobrando. Rasga lá atrás o Sueliton outra vez. No momento em que apita pela última vez desse primeiro tempo. A ponta ao centro de campo. O senhor Tarcísio Flores da Silva. Final de primeira etapa. Zero para o Força e Luz. Gol para o ABC. Gol marcado pelo Kaique de cabeça. Na marca dos 28 minutos dessa primeira etapa. Gol que leva o jogo pro intervalo com uma vitória parcial do ABC. Gol também que traz tranquilidade pro mais querido. Que vai estreando pelo menos nesses primeiros 45 minutos. Com vitória jogando no Barretão. Jogo que fecha essa primeira rodada do Campeonato Potiguar. A gente vai fazer o seguinte. Um rápido intervalo. E na volta a gente continua o Esporte Interativo Nordeste. O canal do torcedor nordestino. Quem será que leva essa, hein? É difícil. Eu confesso que não sei quem que eu votaria. Aqui arredondo o seu cronômetro. O senhor Tarcísio Flores da Silva. A bola vai rolar para os últimos 45 minutos de jogo. De por enquanto, um para o ABC. Zero para o Força e Luz. São as emoções do Campeonato Potiguar 2015. Ao vivo pra você no Esporte Interativo Nordeste. Expectativa de um grande jogo. Expectativa de uma grande estreia. Dessa aqui é a edição 2015. Do Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte. Vai sendo pressionado aí o Elidelson. Começa o lateral. O lateral que favorece a equipe do ABC. Já fazendo valer. Apertar essa bola ali no campo de ataque. Vem a cobrança. Participa do lance o Kaique. Tá aí o autor do gol do jogo até aqui. Vai encostando lá no setor direito. Toque de calcanhar do Kaique. Invadiu a área. Vai pintar o segundo. Saiu do gol, Elidelson. Isso não foi recuo, não, Anderson Moura. O gravatar chegou tocando para o próprio goleiro fazer a defesa. Rapaz, eu quase dei um pulo aqui da cadeira. Porque eu vi a intenção clara do gravatar de recuar. E o Elidelson teve coragem suficiente para pegar a bola ali. O senhor Tarcísio, o senhor juiz do jogo, entendeu que não houve intenção. Mas achei esquisito o lance. Vai trocando o Parcísio aí na defesa. A equipe do ABC. Primeiro lance mais polêmico da arbitragem no jogo. A gente falava no intervalo que a arbitragem não havia tido trabalho. Na primeira etapa já começa esse segundo tempo aí com um lance mais polêmico. Lançamento na direita. É bom. Se manda o Reginaldo linha de fundo. Cruzamento, Elidelson. Soca por baixo o goleiro do Força e Luz. É pressão do ABC em busca do segundo gol. Entrada na área. Aí o Fábio Bahia. Cruzamento aqui na esquerda. O passe tudo na bola, segundo o seu juiz. Lá atrás do Pablo. Qual é a música, Pablo? Passe lá do lado direito. Ela vai saindo em arremesso lateral. Bandeira marca o lateral a favor da equipe do Força e Luz. Chega a confirmação agora pra gente. Ambas as equipes voltaram com a mesma escalação. Terminou a primeira etapa de jogo. Portanto, nenhuma mexida. Nem no ABC e nem no Força e Luz. Jogada do Matheus. Consegue arrumar uma falta. Um toque ali no braço. Na marcação do ABC. Falta a favor do Força e Luz. É uma falta perigosa a meta do goleiro Saulo. Aproveitar a pausa pra passar primeiro no banco de reservas do mandante, que é o Força e Luz. O técnico Ivanildo Freitas tem à sua disposição o goleiro Frank, o Alexandro, o Marcílio, o Gil, o Alexandre, o Danilo, o Ivan e o Eduardo Souza. Oito jogadores à disposição do técnico Ivanildo. O José Ivanildo de Freitas. Daqui a pouquinho eu passo também o banco de reservas do ABC. E vem jogada ensaiada pro disparo do Matheus. Pegou mal demais na bola. E saiu tanto que deu errado. Acabou chegando com ele. A marcação não houve desvio. Em cima do Erivelton. E apenas o tiro de meta pro Saulo. E começou a Copa do Nordeste. O maior campeonato regional do país. Maior campeonato de futebol brasileiro. É a Copa mais arretada de todos os tempos. 20 clubes, 9 estados. Campeonato que tem bola oficial, mascote oficial, álbum de figurinhas, mó barato. Eu sempre ganho do Anderson Moura no bafinho. O Anderson Moura não ganha um bafinho de mim. Temporada passada que eu roubei de figurinha do Anderson, meu amigo. Um investimento pesado do esporte interativo no futebol da região. É a região que mais cresce no Brasil. Por exemplo, é a única região com quatro estádios da Copa do Mundo. Um legado aí que deixa a Copa do Mundo de 2014. Com isso, o campeonato da Copa do Nordeste ainda mais interessante pra você acompanhar. Melhor média de público do primeiro semestre é a Copa do Nordeste. Aqui é Nordeste, aqui é Paixão. Passamento aqui na esquerda. Bola sai em arremesso lateral. Passando dos quatro, quase cinco minutos desse primeiro tempo. E o corte agora do Magnilson. Deixou as travas da chuteira. O árbitro tá parando, tá marcando a falta em cima do Michel. Vamos ver o lance. Como é que o Magnilson sobe e na descida ele atinge o Erivelto. Camisa número oito. Vai parando a bola aí no local da falta. O senhor Tarcísio Flores da Silva. Como é que deixa o pé? Desnecessariamente cabia até um amarelinho pro Magnilson. Ficou barato. O da velha Potiguar não é aí. Você participa com a gente. Vai pra cobrança o Sandro. De cabeça. Seguro. Vai fazendo a defesa. O goleiro do Força e Luz. Chegando aos seis minutos dessa segunda etapa. E o corte de cabeça lá atrás. Toca no meio o Matheus. Chega rasgando o Fábio Bahia. Aí o trabalho do Erivelto. O destaque do time do Força e Luz no jogo até aqui, né? O goleiro, ele deu um som, Anderson Moura. É bem seguro. Um dos jogadores mais experientes, mais maduros, né? Desse jovem elenco do Força e Luz. Acaba chamando essa responsabilidade. Tá tendo uma atuação bem segura. No gol não tinha o que fazer, né? Olha o lançamento. Condição é boa do Magnilson. Linha de fundo, cruzamento. Entrada da pequena área. Sobe de cabeça o Sueliton. Bola ainda viva. Vai sobrando na entrada da área com falta. Falta perigosa pro Força e Luz. É na entrada da grande área. Que era o rever o lance, ó. Como ia dominando. O Ivanildo. E vem a falta em cima dele do Daniel Amora. Perdeu o tempo da jogada e atingiu o camisa número 5 da equipe do Força e Luz. É uma falta perigosíssima. Ao bom do goleiro Saulo. Uma falta frontal aqui mais pro lado esquerdo da entrada da grande área. Vamos ver se vem jogada ensaiada outra vez. Quando ensaiou a jogada no último lance. O Matheus acabou mandando a bola lá na linha de escanteio. Não tava muito bem ensaiada aquela cobrança, não. Ele até foi pressionado pelo Fábio Bahia. É melhor não ensaiar. Mas mandou. Tá vendo aquele cara de laranja lá no canto? Então a bola foi mais ou menos ali. Vamos ver. Vem cobrança ensaiada outra vez, ó. Uma barreira à frente da bola pra encobrir a visão do goleiro Saulo. E ele não saber o que vem por lá. Tá lá o Júlio César pra bater de pé esquerdo. Toma distância também o Eric. Dois homens formam a barreira. O Saulo não tá enxergando a bola. Juizão demora pra autorizar a cobrança. Autorizado. Foi o Eric. Saulo. Espalma. Bola ainda viva. O cruzamento do Eric pra dentro da área. E é sobrando pro Matheus. Ela vem chegando aqui do lado direito. Se manda o Força e Luz. É ataque total do Força e Luz na Blitz nesse segundo tempo. Briga por ela o Magnilson. Leva melhor a defesa do ABC. Ela vai sobrando nas mãos do Saulo. Que faz a defesa. Esporte Interativo Nordeste. O canal do torcedor nordestino. Rede. Ligada no Nordeste. Aqui, ó. Aqui. Chama aí. Rede. Ligada no Nordeste. Ligada no seu negócio. Chama pra marcar. Chama o Magnil. Chama pra marcar, Magnil. Vamos passando dos nove minutos. Um a zero pro ABC. O torcedor faz barulho. Colou, colou. Não marca a bola. Não marca a bola, pô. Sem escutar o fundo. O Ivanildo Freitas, o treinador do Força e Luz, pedindo pro time tocar a bola. Agora há pouco levou perigo ao gol do goleiro Saulo em lance de bola parada. Muita, pô. Ábito parou e marcou a falta. Agora a falta em cima do Sandro. Falta a favor do ABC. Para aí. Para aí. Para. Um abraço pra você que participa com a gente. Hashtag Pô-te guardou aí. Muitas mensagens da galera de casa, hein. Um forte abraço pra todos vocês. Já já passando novamente na participação da galera. Por enquanto vai dando mais, querido. Vai estreando com vitória. A cobrança o Sandro. Quase um desvio no meio do caminho. Goleirão. Eridelson. Praticamente defendeu essa bola dentro do gol. Sempre uma jogada perigosa. Assim nasceu o gol do ABC. Mas não se entrega. É valente ou fosse luz. Vai sim, bora com o Marciel. Bateu de muito longe. O Marciel. Ela passa por cima. Deram espaço. É um cara que fede a gol. Marciel sente o cheiro das redes. O centroavante sempre quer fazer o gol. Sempre vai optar por essa jogada. Se tiver duas opções, ele vai tentar o gol. Mas dessa vez precipitou demais o Marciel. Tinha o Magnilson passando aqui pela direita. Tinha mais alguém que eu não consegui identificar ali. Ao lado dele, pelo meio. Podia trabalhar um pouquinho mais essa bola. Marciel chutou de muito longe. Já disse. O centroavante tem essa mania de sempre querer fazer gol. Isso é bom, né? Essa motivação. Agora, trabalha um pouquinho mais essa bola, meu filho. Apresenta aí o Matheus. Faz um desarme. Sai jogando pro Força e Luz. O juiz para. Pega a falta. Alta no setor de defesa aí do time da casa. O Força e Luz. Passamos nos 11 minutos. 1 pro ABC. 0 pro Força e Luz no estádio Barretão, em Ceará, Mirim. Passou. Passou, Paulo. Faz a proteção à defesa. Vai se apresentando aí. O Pablo. Tocando com o Júlio César. Atravessa a linha que divide o gramado. Lançamento é bom na frente pro Marciel. Ele protege no corpo. É veloz. Parte direto pro gol do travessão. Que jogada espetacular. Quase, quase o gol de partido. Força e Luz. Vamos revendo. Pé direito na bola. Extrema categoria. Ela explode no travessão e vai pra fora. Bola explodiu no travessão. O goleiro Saulo pulou, não encontrou nada. Quase o gol de empate do Força e Luz. Anderson Moura. Que bela jogada. Belíssima jogada. E por muito pouco não chega ao empate. O ABC começou a dar espaço pra o tipo de jogada que o Força e Luz gosta. Força e Luz quer essa bola em profundidade que recebeu agora o Cosme ali pelo lado esquerdo. E o cartão amarelo vai pro Saulo por retardar o reinício de jogo, Anderson Moura. Saulo que tá parecendo... Todo goleiro que joga de calça parece tiozão de pelada, né? Me lembra muito do Zete. Lembra do Zete? É, lembra do Zete e era a exceção, né? Tá longe de ser goleiro de pelada. Saudade Zete. Ela saiu pela linha lateral. Fala a favor do ABC. Confirmação na tela pra você. O cartão amarelo para o goleiro Saulo. Ficou bonita essa nova camisa, esse novo uniforme do ABC, hein? Estreando no jogo de hoje pra essa temporada do Centenário. Estreando também um novo fornecedor de material esportivo. Bonito o uniforme. E dava jogado o Eric aqui pelo lado esquerdo. Era o Fabinho Alves, na verdade. A bola tocou na mão do Pablo. Cabia até um amarelo, né? Matando o contra-ataque Luiz. Deixou por isso. Pensa na cobrança aí do Erivelton. Luiz tá dando bola a favor do Força e Luz. Briga lá no alto o foguete. Falta. Falta no meio, falta em cima do Amora. Era o Fábio Bahia. Quem tava por ali sofreu a falta. 14 minutos. 1 para o ABC, 0 para o Força e Luz. Um abraço pra você que participa com a gente também através do Esporte Interativo Plus. Você que tá no seu tablet, tá no seu celular, tá no seu smartphone. Copa do Nordeste já começou, tem jogos que você só vai acompanhar com exclusividade no Esporte Interativo Plus. Podendo pausar a programação, assistir quantas vezes você quiser. Você quer cliente team, cliente vivo, tá na tela pra você a diretriz. Além de acessar a iplus.com.br ou baixar o aplicativo na sua loja virtual, na App Store ou na Google Play. Você pode também enviar uma mensagem de texto com a palavra iplus pra 3460. Você quer cliente team, você quer cliente vivo. Manira mais fácil de você se tornar um assinante do Esporte Interativo Plus. Vem aí oitavas de final de Liga dos Campeões da Europa, playoffs da UEFA Europa League, jogos do melhor futebol do mundo. Tudo à sua disposição no Esporte Interativo Plus. Sai jogando errado agora o Eridelson. Se manda a equipe do ABC. Rasga de cabeça o gravatar. Salva outra vez do ABC. Passe bom na frente, vem o mais querido cruzamento rasteiro. Corta em dois tempos a zaga e depois uma falta de ataque. É o que tá marcando o senhor Tarcísio Flores da Silva. O árbitro do jogo tem jogador do Fosse Luiz caído. Foi nesse choque, levou a pior lá atrás, o zagueiro do time da casa. Falta cometida pelo Fabinho Alves. Jogadores do ABC vão fazendo aquecimento, você vai vendo lá atrás. Todo o banco de reservas do ABC fazendo aquecimento, amando aí do Roberto Fonseca. Já já pode ter mexida, pode ter alteração. No Clube do Povo, o ABC é o maior campeão estadual do Brasil. Que além de ter esse título de maior campeão estadual do Brasil, tem também o título de equipe brasileira com maior número de conquistas consecutivas, né? Que aconteceu entre os anos de 1932 e 1941, quando o ABC foi década campeão potiguar. Conquistou dez títulos consecutivos. O torcida se orgulha muito da história do gigante ABC de Natal. Vai sair, vai sair, vai sair. O mais querido do Brasil. Não acredito, já bateu pra lá e ele deu o contador. Vai dominando aí o Pablo. Ela chega aqui na direita para o Magnilson. E entrega no meio, novamente Magnilson. Bota o pé na bola, briga por ela o Matheus. Ela vai sobrando aqui do lado direito. Tentou fazer o pivô, o foguete. Sofreu a falta. Falta em cima dele. Vamos ver por outro ângulo. Não chegou fazendo falta a defesa. Falta do Leandro Amaro. Dezessete minutos, vem bola aí na área do goleiro Saulo. Segue gesticulando, segue participando muito do jogo o Ivanildo Freitas. Três homens na cobrança. Tá por ali o foguete, tá por ali o Matheus tomando mais distância. O Júlio César pra bater de pé esquerdo. Aberto aqui na direita o Magnilson. Vem aí jogada ensaiada. É o time das jogadas ensaiadas. A equipe do Força e Luz. Passou da bola o foguete. Cruzamento do Júlio César. Absolutamente horroroso. A bola sai pela linha de fundo. Em tiro de meta. Que favorece o goleiro Saulo. Essa é a hora que o nosso Ivanildo Freitas vira de costas pro gramado e pensa em alguma coisa pra fazer. Porque tem a pré-temporada, os jogadores ensaiam bastante, treinam. Todas as jogadas que o Força e Luz tentou, essa bola parada ensaiada, absolutamente lamentáveis. Duas bolas indo lá na casa do chapéu. E vem aí na sexta-feira um super torneio da categoria meio médio com o brasileiro Jonathan Oliveira em ação que busca o topo do maior evento de trocação do planeta. Já preparou o seu Fatality? É o Glory 19 pra você às 11 da noite, ao vivo. Tem também o astro do Bellator, o Joe Shilling, que vai em busca de mais uma vitória no kickboxing. O cara é do MMA, mas vai entrar no ringue do Glory, edição de número 19 pra você. É sexta-feira às 11 da noite, ao vivo. Estarei nessa, hein? Muita trocação. Prepare o seu Fatality. Pode chamar o Megazord. É o Glory 19. Aqui vem o ABC, cruzamento. Bola passou na frente do Fabinho Alves. Vai saindo pela linha de fundo em tiro de meta. Vem aí mexida, hein? Vai sair o Erivelton, tá entrando o Marcel. Marcel com a 16, sai o Erivelton. No time do ABC, já tinha cartão amarelo, camisa número 8. Foi muito caçado em campo. O Erivelton sofreu muitas faltas. Vai entrando o Marcel com a 16. No lugar dele, a primeira mexida do jogo. Primeira mexida do técnico Roberto Fonseca. Já, já vem mexida aí também no Fosse Luz. Vamos ver quem é que entra e quem é que sai. Era um desses homens do meio campo do ABC que se referia ao Anderson Moore. Vamos ver essa descida. Cruzamento. Na primeira trave. O desvio. Bola viva. Faz o corte o Pablo. Emenda de primeira. O Sandro pegou muito embaixo. E mandou lá nas arquibancadas do Barretão. Vem aí também com a camisa número 13. O Alexandro vai sair o Foguete com a 7. Responde do outro lado o técnico Ivanildo Freitas. Também com a primeira mexida do time do Fosse Luz no jogo. Alexandro com a 13. No lugar do Foguete. Gostou da mexida, Anderson Moore? O Foguete, para um time que joga sempre tentando a movimentação e na velocidade, o Foguete fez pouco isso, né? No começo do jogo teve a primeira chance clara, mas chutou muito mal. A bola foi longe. Tenta botar o Alexandro e o nosso Ivanildo Freitas para tentar dar um calor maior nessa zaga do ABC. Porque, vamos combinar, né? A zaga do ABC está bem colocada, mas está dando um trabalho bem facilitado. Quando consegue subir o Fosse Luz é sempre aqui muito pela ponta e aí os laterais estão dando conta do recado. Por enquanto, tenta o Alexandro para dar uma correria maior ali no ataque, porque não resta muita coisa, né? A gente já vai se aproximando aí da metade do segundo tempo. Tem que dar esse gás no ataque mesmo. O ABC corneta, o AB corneta, né? Ele emenda o C aqui do corneta e diz Sandro chutando no oferecimento de Field Goal BR. Field Goal, para quem não sabe, na NFL, no Fantástico Futebol Americano, é aquele super chute que equivalem a três pontos. E se fosse um Field Goal, o Sandro teria feito um Field Goal. Cantei na hora. Vamos ver a falta que é perigosa. Vem o tirambaço do meio em dois tempos. O Saulo faz a defesa. Foi repou, a bola bateu no seu próprio companheiro. Vai rasgando lá atrás o Sueliton. Resultado é perigoso para o ABC. Vence, mas pelo placar mínimo. Vai dando brechas, vai dando sopa para o azar. Caiu ali agora o Eric. Domina aí o Matheus. O passo foi forte demais, faz só a proteção à defesa. E ganha o tiro de meta. Vem aí mais mexida, já já não fosse luz, hein? Vem aí já já o Marcílio com a camisa número 14. Vamos ver quem é que sai. Sai o 10, sai o Cosme. Quase não falei o nome do Cosme. Ao longo do jogo, vai entrando o Marcílio com a 14. Mexe em mais uma peça do seu meio para frente. O técnico Ivanildo, Marcílio com a 14. É a segunda substituição do time do Força e Luz. Vai tentando colocar um gás novo aí no time para buscar o empate. Aqui vem o Sandro. A abertura é na direita. Pode pintar cruzamento. Novamente o Sandro. Gira para cima da marcação. Tem a opção do passe atrás. Ele tenta. Conexão. Era com o Daniel Amora, mas deu ladrão. O Matheus sai jogando. Passe na frente. Aí o Marciel. Protege. Falta em cima dele. Falta a favor do Força e Luz. Sobre a substituição do Marcílio. E olha o clima esquentou, Anderson Moura. Cenas lamentáveis. Gostaram da chegada, não. Pré-lamentáveis, né? Ainda não chegou a cenas lamentáveis, mas está ensaiando. O amor está no ar. Sobre a entrada do Marcílio. De omissão não dá para culpar o Vênia do Freitas, né? Não demora a mexer. Mexe onde a equipe carece mais realmente de uma peça nova, de uma coisa nova. O Cosme, como você muito bem disse, pouco foi citado durante a transmissão. Então precisa mais dessa participação dos jogadores do Força e Luz. 25 minutos desse segundo tempo. Aqui se manda no contrato. Ataque a equipe do ABC. Vence por 1 a 0. Esse é o Sandro. Ele levanta a cabeça. Distribui o jogo. E do lado direito. Aí o Fabinho. Devolvendo com o Sandro outra vez. Troca passes do time do ABC. Tenta ficar com a bola nos pés. Aí o Michel. Vem fazendo o giro no meio. Falta em cima do Fabinho Alves. Falta em cima dele. Pode pintar cartão amarelo para o gravatar. É o que está acontecendo nesse momento. Cartão amarelo para o gravatar. Camisa número 3. É apenas o segundo cartão amarelo do jogo. Na verdade o terceiro, né? O Saulo levou um. O Erivelton que já saiu de campo também. Agora o gravatar. O primeiro do Força e Luz. Em falta aí para dentro da área. Assim surgiu o gol do ABC no jogo. Esse que vai vencendo por 1 a 0. Gol de Kaique no primeiro tempo de cabeça. A bola parada. A cobrança é do Sandro. Movimentação dentro da área. Partiu o Sandro. A cobrança. Segunda trave. Sobe lá no alto. Não consegue cortar o Erivelson. Que o Juiz está dando tiro de meta. Jogadores do ABC reclamam. O Tarcísio Flores está dando tiro de meta. O Eridelsa quando ele sai do gol. Ele tem que socar essa bola, Anderson. Isso aí não pode acontecer, ó. Isso aí na minha terra não é tiro de meta não. Essa bola foi escanteio. Quando o Kaique chuta. Claramente bate ali. Parece que no gravatar. Mas saiu mal realmente o Eridelsa. Quase o segundo gol do ABC. É, consegue. Se é um futebol pobre do ponto de vista técnico. E que carece de muita criatividade. Pelo menos vai mostrando a boa bola parada o ABC. A segunda chance. Na primeira saiu o gol. Agora chegou muito próximo. Muito também graças a saída ruim do Eridelsa. Mas parece que o ABC sim ensaia as suas bolas paradas. Diferentemente do Força e Luz. Sinceramente vou te contar. Essas bolas paradas do Força e Luz aí. E nesse sábado tem campeonato cearense pra você. O Fortaleza. Que começou o ano mal no grupo A1 do campeonato cearense. Precisa vencer contra o Invicto e Casa. E Casa e Fortaleza pra você é nesse sábado. Às 7h45 da noite. Horário de Brasília. 6h45 da noite. Horário do Nordeste ao vivo. E exclusivo pra você. No esporte interativo Nordeste. O drama do Fortaleza nesse início precisa vencer. Se quiser sonhar com a classificação. Pra segunda fase do campeonato cearense. Galera participa Anderson Moura. Muito. Felipe Menezes concordando aqui comigo. Falando força e luz. O time é das jogadas ensaiadas horríveis. Tá aqui o Marcos Tavares acompanhando o jogo com o tio dele Rogério em Parnamirim. E o Harrison Oliveira ele sintetiza né. Ele resume muito bem o que é o AVC neste momento. Mas não só nesse momento né. Durante todo o jogo. Ele fala Roberto Fonseca com quatro volantes em campo. Lamentável. Três no meio campo. E o lateral esquerdo. Que no caso é o Michel. Mas o Michel é volante de origem né. Tá improvisado. Até acho que o Michel tá fazendo um bom jogo. Mas de fato são quatro volantes em campo. No momento só o Sandro ali. O meia mais. Com um pouco mais de criatividade. Não tem necessidade disso. O AVC tenta. É importante os três pontos e tenta segurar a vitória. Ok. Mas não precisa. Dá pra sair um pouquinho mais. O AVC. Com todo respeito ao força e luz. O AVC. Recuar a esse ponto. De se proteger dessa forma. Não é necessário né. Podia sair um pouquinho mais pro jogo. Tem jogador do Fosse Luiz caído. Recebendo atendimento agora no gramado. Já tá de pé aí o Matheus. Parece que tá sangrando. Aí o Matheus sangrando. Não pode permanecer no campo. Até por isso ele deixou ali as quatro linhas. Aqui vem contra-ataque do Sandro. Ele acelera o jogo. A abertura na esquerda. Domina o Fabinho Alves. Marcação dupla em cima dele. Ele carrega pro meio. Entrega mais atrás. Passe de primeira. Do Fábio Bahia. Ela vai girando na direita. Aí o Daniel Amora. Passa pelo Marcel. Reginaldo linha de fundo. O campo acabou pra ele. É apenas tiro de meta. Passamos dos 30. Nesse lance eu até sinalizei pra você aqui. A galera de casa obviamente não pôde ver. Mas tinha um buraco ali em frente à área do Fosse Luiz. Deixado justamente pela essa composição de meio campo do ABC. É muito volante. Nessa saída o Fabinho Alves dispara. Ninguém acompanha. O Fabinho Alves breca. Volta. Dá tempo da galera acompanhar. Mas tá com muitos meio campos defensivos. Então ficou um buraco ali. Tiveram que esperar a subida do Reginaldo. O passe não foi bom. E não deu certo. Bora, bora. Bora, Eric. Bora, Eric. Vamos lá. Vamos lá. Tira o jogo a equipe do ABC. 31 minutos. Resultado é perigoso pro mais querido. Vai vencendo por 1 a 0. Na sua estreia do Campeonato Potiguar. Tem aquela história, né? O importante é vencer. Principalmente por uma estreia. Ser um jogo mais nervoso. E já já vem mexido aí no ABC, hein? Daqui a pouquinho eu confirmo quem é quem entra, quem é que sai. Já já vem a segunda mexida do técnico Roberto Fonseca. E vai sair o Kaique, o autor do gol. A batida. Palma pra escante, hein, o Eridelson. E esse pode ter sido o último lance do Kaique no jogo. Vem aí. Com camisa 18 no seu lugar. Vai sair o Kaique com a 9. Vem aí com a camisa número 18. O Gilmar. Vai saindo o autor do gol. Pra entrada do Gilmar. Com a camisa número 18. Segunda mexida do técnico Roberto Fonseca. Que ainda tem uma mexida a fazer. Vai tentar botar um gás novo aí no ataque. E o Gilmar com a 18. Vem escanteio e é perigoso. Levantamento. Primeira trave. O toque de cabeça pra fora. Vamos rever como é que subiu lá no alto. O Swellington. Livre, livre. Tava sozinho. Desperdiçou uma grande oportunidade. E já começou o melhor campeonato regional do Brasil. É a Copa do Nordeste. Estádios lotados. Rivalidade regional. Um campeonato a parte. O melhor campeonato do Brasil. É a Copa do Nordeste pra você. E esse ano uma edição ainda melhor, hein? 20 clubes, 9 estados naquele formato da Liga dos Campeões. Fase de grupos, mata-mata. É, a Copa do Nordeste já começou a melhor época do ano. Esporte Interativo investindo pesado na região que mais cresce no Brasil. E você acompanha a festa do torcedor. A festa da Copa do Nordeste. Com super cobertura, super transmissões do Esporte Interativo. Esporte Interativo e Nordeste tem que respeitar. Para frente, para frente, para frente, para frente. A final aí para o Força e Luz. A cobrança, o Magnilson. O árbitro está parando, está marcando uma falta. Falta em cima do Michel. Chegou cometendo a falta o Eric em cima dele. 33 minutos, imagens ao vivo pra você do estádio Barretão, em Ceará Menim. O ABC vai vencendo por 1 a 0. Gol de Kaique no primeiro tempo. Resultado perigoso aí pro clube do povo mais querido. Que vai fazendo a sua estreia nessa primeira rodada do Campeonato Potiguar. Jogo que fecha essa primeira rodada pra você ao vivo no Esporte Interativo Nordeste. Vem por baixo o Sandro. Bola dividida, vai saindo pela linha lateral. Sobre a entrada do Gilmar, o ABC entrou em campo com dois atacantes que são bons finalizadores, mas não voltam muito pra buscar o jogo e aliado a esse meio campo. Que não sobe e ficava ali aquele buraco que eu acabei de citar. O Gilmar também é bom finalizador, mas é um cara que volta um pouco mais. Gilmar é aquele que passou pelo Náutico, fez um bom campeonato brasileiro no Náutico. Depois foi pro futebol francês. Olha o Focilo, espitou o gol de empate, bateu o prezado, o Leandro Amaro, salva o tiro do ABC. Quase, quase o gol de empate, eu venho dizendo. É um placar perigoso. O 1x0 é um placar que a qualquer momento que você piscou, vem a luz. Piscou, vem Fociluz. Quase, quase o gol de empate. Vem aí mexida no Fociluz. Vai entrando aí o Danilo com a 17, vai saindo o Maciel com a 9. Tentou até fazer um bom trabalho ali no ataque o Maciel, né? Aquele atacante que é mais um poste ali na frente. É um cara que faz aquele serviço de pivô. Vai saindo pra entrada do Daniel. Já em campo com a 17. É a última mexida do Fociluz. Já mexeu três vezes aí o técnico Ivanildo. Vai pro tudo ou nada? É, gostei do jogo do Maciel. Apesar daquele chute que ele deu, que ele poderia ter trabalhado mais a bola. É difícil, né? Porque o Maciel fica ali muito tempo isolado no ataque. Não recebe quase bola nenhuma. Quando ele recebe uma, ele não vai querer chutar, não tem jeito. Mas gostei da atuação dele. Das poucas vezes em que recebeu a bola, foi bem. E falava sobre o Gilmar, né? Na hora que teve uma bela chance o Fociluz. Gilmar jogou no Náutico. Depois foi pro futebol francês. É um jogador já parimbado, né? Não é um garoto. Sabe ler o jogo muito bem. Passou também pelo futebol japonês. E aí, a partir disso aí, rodou bastante. Depois que eu falei da passagem dele no futebol francês. Passou por São Caetano, Havaí, Criciúma, Oeste. E, enfim, o ABC. Vem aí já já também a última mexida no ABC. Faltando menos de 10 minutos pro final do jogo. Vamos chegando à reta final de Punecoutu. Um pro ABC zero para o Fociluz. Mas não tem nada definido no estádio Barretão. Toda essa com o Anderson Moura. Você de casa que participa com a gente. Hashtag Potiguar, né? E tem que respeitar a torcida do mais querido que participa. Em número e em grande peso. Está aqui conosco. Seria em peso e em grande número, né? Eu troquei as bolas aqui, mas tudo bem. Passi na frente. Tentava o Marcílio. É pressão do Fociluz. Vai em busca do gol de empate. Vem aí a última mexida no ABC. Vai entrar com a 17. O Clebinho. Vem aí o Clebinho no time do ABC. Vamos ver quem é que sai. Vai sair com a 10 o Sandro. Cansou o Sandro, né? Foi quem mais se movimentou, quem mais se doou nesse meio campo do ABC. Vai sair o Sandro com a 10. Vem aí o Clebinho. Com a 17. Terceira e última mexida do time do ABC. E vai saindo na maca. E o Sandro cansou o camisa número 10. É o Sandro que também... A gente falou aqui que uma das poucas coisas boas que o ABC mostrou no jogo foi a bola parada. E o Sandro era esse cobrador. Foi o cara que cobrou a falta no lance do Kaique. Depois cobrou aquela que o Iridel saiu mal. Perde também o seu... O dono da bola, né? O batedor de faltas. Ele teve que estar saindo pela linha de fundo. O Michel e não consegue. Escanteio para o Fociluz. É pressão do Fociluz nesse finzinho de jogo. O ABC vai estreando com vitória no campeonato potiguar. Mas não tem nada definido no estádio Barretão. Cobrança curtinha. Magni Wilson tenta o levantamento. Segunda trave. Vai lá no alto. O Saulo fica com ela. Empresta o Saulo. Quer saber de amornar o jogo, não. A ABC está querendo liquidar a fatura. Um gol do ABC. Agora decreta a vitória. Passe de calcanhar do Clebinho. Cala o passe de letra. Vai se esticar tudo para evitar sair daqui na esquerda. Se esforça o Fabinho Alves. Só que entregou a bola de presente para o Magnilson. Vai armar jogado outra vez. Posse de bola a favor da equipe do Fociluz. 38 minutos. Vamos nos aproximando do finzinho do jogo. 1 a 0 ABC. Gol marcado pelo Kaique. Ainda no primeiro tempo. Tentou o passe o Matheus. Bola vai sobrando na frente. Leandro Amaro faz o corte. A vitragem já marcava o impedimento. E a Copa do Nordeste já começou. Você assiste a todos os jogos através do Esporte Interativo Plus. Jogos exclusivos para você no nosso serviço sob demanda. Não tem Esporte Interativo Plus ainda? Então corre. AIplus.com.br. Ainda dá tempo de você assinar e acompanhar essa primeira rodada da Copa do Nordeste. Jogos simultâneos. Podendo pausar, assistir, rever quantas vezes você quiser. Pode baixar também através da sua loja virtual. App Store ou Google Play. Cliente Steam e Vivo. AIplus para 3.460. A mensagem de texto apenas com a palavra AIplus para 34.660. Embora fosse luz. Explode na marcação do Reginaldo. É lateral. 40 minutos. Vai estreando com drama no finzinho do jogo. O ABC. Mateus. Já parava e marcava a falta. A falta é a favor do Posse Luz. É falta perigosa no bico esquerdo da grande área. Vem bola perigosa. Ao gol do Saulo. Pode ser um ótimo momento para o time do Posse Luz. Que drama vai vivendo o ABC nesse finzinho de jogo. Vence, mas não convence o torcedor. Já vai ficando na bronca também aí nas arquibancadas. É o ano do centenário do ABC. O importante é vencer com vitória. Por enquanto vai fazendo. O seu papel vai cumprindo o seu dever. Vai vencendo o Força e Luz. 41 minutos. Toma distância. O Pablo. Tá na bola também o Matheus. Matheus com a 8. O Pablo com a 4. É o Matheus. Na jogada de ensaiado. O que que fez o Matheus, minha gente? O que que fez o Matheus? Não é a primeira ou não é a segunda vez que ele decepciona. Tá faltando o Matheus participar dos ensaios. Das cobranças do time do Posse Luz. Anderson Moura. Que coisa. Acabou de protagonizar uma vídeo cacetada dentro de campo, Matheus. Rapaz. Brincadeira. Tô aqui me recompondo ainda. Deixa eu achar aqui. O Glauber Mouraiz, ele fez um trocadilho bem legal. Que mostra um pouco do jogo do Força e Luz. Esse time do Força e Luz tem muita força e pouca luz. É mais ou menos isso aí que tá acontecendo. Tá faltando alguém pra iluminar. Eu também. Mas eu vou além. Com perdão do trocadilho. Não sei se o Glauber Mouraiz é torcedor do ABC. Mas isso também pode resumir o ABC, viu? O ABC tá ganhando o jogo de 1 a 0. Mas também tá faltando muito uma luz aí no ABC. Falta alguém iluminado, como você disse. Temos um duelo de muita força dos dois lados. Muita força de vontade também, né? Porque força física também não tá tanto porque primeiro jogo da temporada. Muita gente ainda perdendo os quilos que ganhou nas festas de fim de ano. E ganhando aquela musculatura mais trabalhada. Mas sobra muita força de vontade e realmente falta a luz. 42 minutos. Daqui a pouquinho vamos entrar por conta do senhor Tarcísio Flores da Silva. Criou oportunidades. O Força e Luz não conseguiu empatar o jogo. O gol do Kaique no primeiro tempo vai dando a vitória para o ABC. E daqui a pouquinho na sequência para você tem Sampaio Correia Esporte. A estreia do atual campeão da Copa do Nordeste. Ao vivo e exclusivo no Esporte Interativo Nordeste. Só que você vai acompanhar, hein? A estreia do esporte atual campeão na Copa do Nordeste. Sampaio Correia Esporte na sequência. Terminando para você, Força e Luz e ABC. São os campeonatos estaduais e a Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho a estreia também da Copa Verde. Muito jogo bom para você no Esporte Interativo Nordeste. Aí dominando aí o Matheus. A abertura do lado esquerdo. Força e Luz é valente. Não desiste. Busca o gol do empate. Até o finzinho do jogo. O ABC liga o contra-ataque que pode decretar vitória. Jogada na direita. O cruzamento para o meio. Corta a defesa e corta para escanteio. Apareceu o gravata e botou para escanteio. Aptro sinaliza três minutos. Vamos até os quarenta e oito. Reta final do jogo no estádio Barretão. Não tem pressa nenhuma para a cobrança agora o ABC. Vai gastando o relógio também jogando com o regulamento. Autoriza o árbitro. Vem a cobrança. Na entrada da pequena área. Outra vez. Subiu sozinho o Sueliton. Outra vez ele mostrou que o ponto forte dele não é o cabeceio. E mandou por tiro de meta. E além de não ensaiar as suas jogadas ofensivas de bolas paradas. O Força de Luz mostra que não ensaiou as defensivas também. No gol do Kaique. Kaique pulou sozinho. Naquela jogada em que o Eridelson saiu mal. Mostrou a falta de entrosamento dele com a defesa. A falta de decisão. Agora há pouco dois escanteios. Teve esse agora que o Sueliton cabeceou para cima. Mas o Sueliton há cerca de dez minutos atrás cabeceou também sozinho. Ou seja, marcação em bolas paradas. Uma calamidade. Falta agora para o ABC. E agora é furar a bola, né? Como diria Muricy Ramalho. Fura a bola para terminar o jogo. Faltando aí pouco mais de dois... Menos que dois minutos e meio para o final da partida. A falta foi apitada com 45 e 20. Eu olhei para o meu coronômetro na hora que sofreu a falta do jogador do ABC. Vamos ver quanto tempo vai cozinhar o galo ABC. Agora já com 30 segundos de bola parada. Vai o Michel para a cobrança. Daqui a pouquinho tem Sampaio Corrêa. Esporte a estreia do atual campeão na Copa do Nordeste. Na cobrança o Michel direto. Está no alto. O Eri Delson já estava se preparando para sair e abafar o cruzamento. Quase foi surpreendido. O goleirão do Força e Luz. Vai terminar o jogo minuto final. Abertura de bola na direita. Se manda o Magnilson. Ele levanta a cabeça. Busca o cruzamento para dentro da área. Magnilson. Ainda ele. Divide. Evita a saída. Tenta ganhar o escanteio. Melhor para o Michel. Sai jogando para o time do ABC. Ele dispara para frente. Essa bola desviou, hein? Cobrou rapidinho o gravatar. Entregou para o Daniel. Vai virando o jogo a equipe do Força e Luz. Vamos entrando no minuto final da partida. 1 a 0 ABC. Gol de Kaique. No primeiro tempo vai dando a vitória para o mais querido. Vai estreando com vitória no campeonato Potiguar. Já vamos passando aqui os próximos compromissos das duas equipes. O ABC pega o Palmeira de Goiania no dia 8. E no mesmo dia o Força e Luz visita o Potiguar. O ABC então se juntando ao Alecrim, ao Globo, ao Santa Cruz e ao América na liderança do campeonato. Todos esses times venceram seus jogos. O ABC e o Globo venceram pelo placar mínimo. E o Santa Cruz, graças aos três gols que fez o Palmeira de Goiania, lidera o campeonato. Está marcando uma falta. Vai ser a última chance para o Força e Luz. Vem bola na área do ABC. É para mandar o time inteiro para lá e tentar um gol espírita. É o último lance do jogo. Para terminar naquela emoção. É o frio na espinha do torcedor do mais querido. Gravatá já subiu. O Pablo subiu. A zaga foi para lá. O Eridelson queria ir. Deixa o Eridelson ir, professor. Vem a cobrança do Matheus. Levantamento. Rasga a defesa. Os braços. Aponta ao centro de campo. O Sr. Tarcísio Flores. Final de jogo no Estádio Barretão.